Vamos abrir espaço para a nossa equipe de prontidão no aeroporto de Valadares, onde acontece uma operação da Receita Federal. O Miguel Bras está lá e está com a delegada Giovânia Fernandes. Ô Miguel, o que você sabe sobre essa operação, meu amigo? Por favor. Pois bem, Nico, como bem adiantado, a delegada vai explicar para a gente exatamente o que vai ser esta operação realizada aqui no aeroporto Coronel Altino Machado. Só esclarecendo que é uma operação da Receita Federal. A gente vai conversar com a auditora fiscal e delegada Giovânia, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente, mais uma operação da Receita Federal, desta vez aqui no aeroporto, o que vai ser realizado aqui? Boa tarde, é uma continuação da operação de ontem, porém com um foco diferente. Inclusive, a gente está contando aqui com a presença do K9, que é o cão forejador da Receita Federal, que atua somente no aeroporto de Confins. É a primeira operação dele fora do aeroporto de Confins. Aqui já é outro foco para a operação, que é o caso de tráfico de drogas, o transporte lícito também de mercadorias, usupação de bens da União, no caso de transporte de pedras preciosas sem acompanhamento fiscal. Uma ferramenta também que vai auxiliar vocês na operação é o scanner. Fala um pouquinho para a gente. Sim, o scanner é colocado nele as bagagens e se for identificada alguma mercadoria imprópria, como drogas, eletrônicos, tudo é identificado no scanner. Aí somente depois dessa identificação é que a mala vai ser aberta. Essa operação faz parte de um planejamento de vocês. É a primeira vez que acontece aqui no aeroporto? Essa operação pela Receita Federal, aqui no aeroporto de Governo do Valadares, é a primeira vez. E, como eu disse ontem também, faz parte desse planejamento anual de operações que vão ocorrer com mais frequência em todo o estado de Minas Gerais. Ok, delegada. A gente agradece a sua participação aqui conosco. E, Nico, a gente vai acompanhar esta operação. E qualquer novidade, a gente chama vocês aí. Eu volto com você. Por favor, Miguel, agradece aí a delegada. Qualquer novidade, qualquer movimentação que tiver aí no aeroporto, você chama a gente aqui com prioridade. E continue preparando aí o material também para o MG Record. Eu não posso afirmar aqui se é desdobramento da operação de ontem, mas a delegada disse que sim. Então, se teve uma operação ontem no mercado relacionada à questão de cigarros, né? Dessas coisas. É, então, desdobramento. E ela disse questões aí relacionadas à questão de gema, né? E essas coisas aí, né? Qualquer novidade que o Miguel tiver, ele chama a gente aqui ao vivasso. Está dado o recado, viu, Miguel? Obrigado. Depois você volta aqui.